E aí, pessoal do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canalesco inchadístico e no vídeo de hoje, sim, seguimos na cobertura do espetacular, sensacional torneio de candidatos 2022 e a partida que rouba a cena da quarta rodada foi jogada por eles, os dois jogadores mais agressivos do torneio, o russo Nepomniate contra o jovem talento Alireza Firuz e esta partida foi pau e pedra, guerra, é o que define o que aconteceu aqui dentro das 64 casas, eu aviso, prepara o teu coração, prepara a pipoca e vamos à luta desta partida agora. Então, pessoal, aqui estamos nós e de brancas está o russo Nepomniate contra o terrível talentoso Alireza Firuza e o Nepo começa com ele mesmo, equatrino favorito de Bob Fischer e tá lá, vai enfrentar uma siciliana, mas não qualquer uma, a variante Neidorf da siciliana, a mais agressiva que existe. Nessa posição, o Nepo joga F3, lance 6, está decretado caos nessa partida, porque o Nepo ele controla a casa de G4 com um objetivo bem concreto, jogar bispo E3, dama D2 e rock grande, caos, terror e drama. Bom, nesse momento o Firuza jogou E5, luta pelo centro, o cavalo saltou para B3, bispo em E6, bispo em E3 desenvolvendo, bispo em E7, tudo normal e dama D2. Nessa posição terrível, os dois jogadores mais agressivos do torneio de candidatos fazem o quê? Rock, errou, um para cada lado e a guerra está decretada aqui nessa partida. Foi jogado então, cavalo de BD7 e G4 e nessa posição o Firuza manda a resposta, B5. O que eles estão mostrando aqui? O Nepo vai mandar uma avalanche para cima do rei do Firuza, o Firuza vai mandar uma avalanche para cima do rei do Nepo e quem chegar primeiro arrebata a partida. O fato da vida é esse. Nessa posição foi jogado G5 pelo Nepo tocando o cavalo e agora B4, ninguém recua aqui. É uma posição teórica, observem que o Nepo ameaçou o cavalo e o Firuza falou, meu guri não, raparei fora com esse cavalo, não. E ameaçou o cavalo dele aqui na casa de C3. O Nepo mandou então cavalo em E2, defendendo o cavalo dele, vocês devem estar gritando, mas Rafael, não era só tomar aqui e ganhar a partida, muito cuidado, perde uma peça nessa linha, porque quando toma aqui e toma lá, ah, vai atacar com a dama, sim, mas eu tomo com cheque aqui e depois tiro a minha dama da ameaça do peão de E7. Perderia a partida. Isso aqui é teórico. O Nepo mandou cavalo E2, defendeu o cavalo dele, cavalo em E8, o Firuza também defendeu e agora F4. A ideia é clara, defender e reforçar a defesa aqui do peãozinho de E7, mas já rompendo no centro. O Nepo tá ameaçando F5 aqui, ganha muito espaço na ala do rei. O Firuza segue o ataque dele, A5, não deu bolas pra mais nada. O Nepo jogou então F5 e essa posição aqui é uma posição muito perigosa. O Firuza tem a opção de bispo C4 ou bispo B3. Os dois são lances aceitáveis, mas o Firuza preferiu manter a tensão, ele jogou bispo C4. Bom, o Nepo aqui jogou o rei B1, uma profilaxia, um lance de defesa e agora A4, que sinceramente dá muito medo. Mas a ideia do Nepo era a seguinte, ele sabia que o A4 viria e ele não quer mandar o cavalo pra A1, que seria triste o cavalo ficar completamente fora de jogo. Então, o rei B1, ele disponibiliza o quê? A casa de C1 pro cavalo voltar e depois poder vir pro centro de novo por D3. Nesse momento, o Firuza, pum, D5. Rompe no centro, super agressivo. O Nepo aqui, ele fica na parede porque tá chegando as ideias aqui de D4 e uma avalanche de peões terrível. Então, o Nepo aqui, ele teve que tomar uma decisão que é ir à winha, que arrisca tudo. O Nepo já no início da partida joga aqui F6. F6, sacrifica um peão pra abrir o quê? A coluna G. E isso vai acontecer porque o Firuza tomou. GF6, cavalo de D por F6, mantendo esse cavalo defendendo aqui a casa de G7 e agora, cavalo G3 é o lance do Nepo. Defendendo aqui o peão que tava ameaçado no centro. Então ele traz o cavalo pro jogo e é uma posição complicada, por quê? O Nepo tem as ideias de bispo H6, cavalo F5, torre G1, dama G2 e tudo tá chegando. E ao mesmo tempo, o Firuza também tá avançando a peonada por aqui. Muito cuidado que existe também a proposta da troca dos bispos. O Firuza tomou em F1, torre de H por F1 e A3. O Firuza agora começa a mandar os peões dele tentando expor aqui o rei do Nepo. O Nepo disse o quê? Não, meu guri, não é a Disneyland, jogou B3, mantendo o mais fechado possível aqui o reizinho e rei H8, o lance muito fino do Firuza, já tirando o rei aqui da coluna G que vai vir os ataques do Nepo por aqui. Vem agora a trocação no centro, tomou em D5 e nessa posição o Nepo recupera o peão dele. Chegamos em um dos momentos mais importantes da partida, porque agora quem quer sacrificar um peão não é o Nepo, é o Firuzinha, ele joga aqui cavalo em D6. Tá falando, meu guri, mas que peão que ele tá sacrificando? Este de B4 e o Nepo tomou, eu falei, pau e pedra é o que define esta partida. Agora, bota a dama na cara do bispo, mas o cavalo de momento não tem nenhum salto, onde ele possa tirar alguma vantagem desse ataque descoberto. Então o Firuza jogou aqui o lance de torre C8, de olho agora no peãozinho de C2, pode surgir ataque por aqui. O Nepo, ele dá uma desconcertada na dama do Firuza, pra que a dama não pudesse vir pra C7, jogou esse lance, a dama saltou pra D7 e agora a dama E1, saindo dos temas do descoberto. Nessa posição foi jogada então, torre B8, o Firuza agora muda um pouco o plano, toca o bispeto, pode trazer a outra torre pro jogo e ele tá de olho em outra ideia tática. Quando o bispo volta e ele voltou pra casa de A5, ele joga o quê? Cavalo C4. É um mais agressivo do que o outro. Toca aqui, não pode tomar ali porque tá totalmente cravado o peão de B. E nessa posição, o Nepo joga um lance muito criativo aqui. D6. A ideia desse lance tá claríssima, ele quer desviar o bispo pra poder tomar ali o cavalo na casa de F6. Ou piorar o bispo do Firuza pra que não possa vir nenhum tema de ataque. Então o Firuzinho agora voltou o bispo pra D8, propondo a torre. E um momento importante. Aqui, o Firuza tinha muito, muito pouco tempo no relógio. Mais ou menos, dois minutos, um minuto e meio. Lembrando que não existe adicional por lance. Só no lance 40, a gente tá no lance 28 ainda. Nessa posição, ele propõe a troca dos bispos. O Nepo não quis trocar nada. Por quê? Queria botar problemas. O Firuza tinha pouco tempo no relógio. Ameaçou agora ganhar esse peãozinho. Defendeu aqui com o dama em E6. E agora, olha lá, traz o cavalo de volta pro jogo. O cavalo aqui em C1 pode voltar pra casa de D3. Pressionando agora o peão central. O Firuza jogou muito rápido. O melhor lance da posição. Cavalo em D5. Centralizou o cavalo. E o Nepo é um jogador dinâmico. É um jogador tático, criativo. Ele joga aqui. Cavalo F4. Com a ideia de secar a posição. Ele tem peões a mais. O rei do Firuza tá um pouco exposto. Esse é um lance super apoiado em cima da tática. Já que o peão não pode tomar o cavalo. Porque tá cravado aqui por conta do bispeto de C3. Seguiu então o lance cavalo por C4. Torre por C4. Tu ainda não pode tomar a torre porque tá cravado. E o Firuzinho agora joga o lance F6. Ele descrava o peão na diagonal. Mas ele se coloca em outra cravada. Não pode tomar a torre. Não cai a dama na casa de E6. E ele vai ter que solucionar esse problema. Aqui seguiu a partida com o lance dama E2. O Nepo aproveita esse momento. Agora, a ameaça ganhar aqui o cavalo. Na casa de C4. O Firulinha mandou então cavalo em B2. Propondo aqui a troca dessas peças. Com a ideia de toma, toma, toma. E abrir a coluna A pra tentar atacar aqui o Russo. E também ataque essa torre. Agora, momento importante. Aqui, o Firuza tava muito apertado no tempo. Tinha mais ou menos 30 segundos no relógio. Tava jogando tudo ao toque. O Nepo, ele mantém a tensão na posição jogando esse torre F1. Pressionando a linha F6. Tentando confundir. Pra que o Firuza tenha mais dificuldade na tomada de decisão. Mas o Firuza jogou rápido. Menos de um segundo gasto no relógio. Torre E8. A ameaça é gritante. Ele ameaça tomar a torre de F4. A dama não tá mais caindo em E6. O Nepo defendeu essa torre. Jogando torre H4. Que assusta muito. Porque traz a ideia de dama H5. Fica de olho na torre. Fica de olho nos temas de mate. E aqui, o Firuzinha jogou mais rápido ainda o lance F5. A ideia é gritante. Olha lá. Pum. Toca a torre em H4. Não permitindo o tempo de dama H5. Agora, o problema é que este F5 é um erro grave. Gravíssimo. E nessa posição, o Nepo, com mais ou menos 50 minutos no relógio, não. Não deixou passar o lance brilhante. Terrível. Devastador e histórico. Do candidato dos 2022. O Nepo mandou a bomba. Pum. Torre por H7. O mundo para no momento deste lance pra acompanhar o arremate que o russo já tá de olho por aqui. O Firuza não tinha tempo pra calcular. Tomou a torre e veio. Dama H5. Rei G8. E cai em F5. E o ataque é devastador e terrível. Tá chegando aqui o lance de torre G1. O rei tá no centro aqui, completamente exposto. O Firuza ainda tentou o lance bispo F6. Mas depois de torre G1, o jovem prodígio fez o quê? Abandonou esta partida. E é uma verdadeira guerra. Agora, vocês devem estar gritando. Mas, Rafael, por que ele abandonou? Não poderia ter jogado o rei F8. Então, poder pode. A questão é, será que deve? Porque o Nepo já tem mate aqui. Dama H6. Cobre agora. Ah, não. Tem que jogar rei F7. Senão, entrega a paçoca toda. E tá lá. Torre F7. Toma. E mate. Então, é imparável a ideia desse mate. Sim. O Nepo vence do Alireza Firuza. Uma partida fantástica. Histórica. E olha. A precisão assustadora. E tá no ar a precisão da partida. Olha lá. O Nepo fez 97.1. Sim. Jogou como uma verdadeira engine russa. E o Firuza fez 85.4. O Nepo tem um lance brilhante. Foi o bombástico e devastador torre por H7. Já arrebatou a partida. E o Firuzinho acabou se complicando com o lance cavalo D6. Quando ele sacrifica o peão de B4. A partir dali vai tudo por água abaixo. E o Nepo, claro. Na categoria dele. Não deixou essa partida escapar. Arrebatou. Muitos estão dizendo. O campeão do candidato voltou. O russo pode ser o desafiante do calça. Olha o resultado atualizado. O Nepo vem líder isolado da competição. Com três pontos a partir da quarta rodada. Amanhã vamos ver a quinta rodada. Vai ser um escândalo também. O Karuana hoje. Ele empatou com o Ding Liren. Então vem meio ponto atrás do Nepo. Seguindo lá. O Duda, Rapport, Nakamura. Ding Liren que sai da lanterna. Radiabob e o Alireza Firuza. É quem vai para a lanterna nesse momento. Amanhã o Firuza joga contra o Nakamura. Então eu não sei o que vai acontecer. Ele vai arriscar todas as cartas. Para tentar recuperar o torneio. E vamos ver o que acontece na quinta rodada. Nesse grande espetáculo. Se tu gostou dessa análise. Está gostando dessa cobertura. Não esquece. Do likezão aí embaixo. E até os próximos vídeos. E até os próximos vídeos.